Lembre-se de pausar o vídeo todas as vezes que eu fizer perguntas. Esse é o melhor modo de fazer essa série de vídeos, né? Se você quiser só escutar, pode ser, mas lembre-se que você vai estar fazendo aí 10, 20% do potencial dos nossos vídeos, ok? Alright, how many people are there in this picture? Answer. Well, there are 5, 6, 7 people, actually. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, ok? Next question. Are all of them people, mortals? Answer. No, in the picture, there is just one mortal. Question. Who is this mortal? Answer. This mortal is Paris. Question. Who are the other people in the picture? Answer. They are not mortals. They are goddesses and gods. F F F F Obrigado.